Tá em estágiozinho 2. Tem quanto mais ou menos de potência? Tem uns 550. Rapaziada, aquele avizinho rápido. Dia 13 do 8, a gente vai fazer o primeiro racha-dub Brasil. Vai se pique, mano, México, tá ligado? Os carros correndo raizão mesmo, carro de rua. Não vai ser largada parada, os carros já vão vir andando 80 por hora pra correr 300 metros. Dá pra você ir lá só assistir, o ingresso é na hora, 30 reais. Se você quiser correr, vai nesse Instagram aqui, chama eles, já vai direto com em contato. Mano, esse evento vai ser muito bom. Eu vou estar lá, eu vou correr provavelmente. Então, qual lá pra gente tirar uma foto, trocar ideia e ver muito racha, fechou? Bora pro vídeo. Rapaziada, pra você que nunca viu, aqui na arrancada a gente tem dois modelos hoje em dia. A gente tem um modelo chamado Arrancada, a comum. Deu o pinheirinho, verde, é marcha. E tem o Brecht Racing, que é um que você fala o tempo que você vai correr e o pinheirinho te solta um pouco depois ou um pouco antes, dependendo do tempo que você quer fazer. E tem um outro modelo, que é o modelo que eu mais gosto, que é o Rolling Race. Nada mais é que você sai parado devagar, chega a 60, 80 por hora. Nesse caso aqui foi 80 por hora. Quando você passa da linha dos 80, você pisa tudão. No meu caso eu não piso, mas dos outros sim. E vai embora, mete marcha até chegar no final. Eles fizeram categorias, mas no tempo, no placar, só tava saindo a velocidade que ele passou nos 300 metros. Como só tem velocidade, aqui a gente vai dar por ganhado, por ganho, quem passou com a maior velocidade final. Fechou? E mano, tem muito carro. Você não viu um M4, correndo como uma M4, essa que tá aqui atrás, uma Verde Limão. E mano, assiste o vídeo até final, porque é só carro monstro. É um dos melhores vídeos que a gente gravou, então vale a pena. E se você quiser concorrer a esse Civic Coupé, é só ir lá no comentário fixado que tá com promoção de número, fechou? Um beijo, bora pro vídeo. E aí, tudo bem? Prazer, sou o Japo, qual que é o seu nome? Sou o Fernando. Fernando, que carro é esse e o que você fez nele, véi? É um Golf R32, geração 5. Ele originalmente tem 250 cavalos no motor, né? Hoje ele tem 680 de roda. Nossa, tá forjado? Forjado, dois turbos, preparação pesada mesmo, né? Que da hora. Qual que é a preparadora? Motor forte. Nossa, da hora, véi. O carro tá lindo e é exclusivo, né? É verdade. Da hora, mano. Brigadão, viu? Boa passagem lá. Valeu. Boa passagem lá. Os últimos Golfs R32, se eu não me engano, é o MK5, esse. Comenta lá embaixo quantas unidades tem no Brasil, que tem bem pouco. Passou a... Incríveis, não marcou. Não marcou. O que deu? O cara não marcou. Ah, ele não correu. Ah, ele não correu, não. Coisa boa, né? Deira do que é tirado, então. Na cadeira. E aí, deira do que é tirado. Ah, ele não correu. E aí mano, tudo bem? Prazer, sou o Japa Rafael, que carro que você tem, o que você fez nele? Tem uma RS3 estágio 4 Nossa, estágio 4 dela vem quanto mais ou menos? Agora tá com 600, tá em fase de acerto, vai vir uns 900 de roda Nossa senhora, você vem pra bater tempo? 15 bicos, 5 auxiliar, 3 bombas, embreagem feita É tudo que dá numa RS3? Que da hora, velho Essas rodas aqui são forjadas, o que você fez lá? Essa aqui é uma zoa Z Ozê? É, Ultra Alegre Da hora mano, brigadão viu, boa passagem lá, valeu Tchau 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 Ai ó, se liga nele, tendo na passeda aqui ó New Opa Ai cara E aí gatão, tudo bem? Beleza mano Beleza da hora Mano, que carro é esse? O que você fez nele? Um RS4, que tem o estágio, dois Venha quanto mais ou menos? Uns 450 de rodas, 460 de rodas Nossa O que prega esse carro no chão também, né? Na hora de acelerar. Ah, ainda é pregado, né? Da hora, mano. Você veio pra se divertir ou só pra bater tempo, sei lá? Só pra se divertir, né? Só pra se divertir? Pra encontrar os amigos da acelerar. Valeu, mano. Boa passagem lá. Valeu, valeu. Tamo junto. Boa passagem lá. E aí, Gatão, tudo bem? Prazer, velho. Sou o Japa. Qual que é o seu nome? Guilherme, mano. Guilherme, você tem uma M4 com uma cor única. E o que você fez nesse carro, além da cor? Tá em estágiozinho 2. Fora os kitzinhos mais de por fora mesmo, na estética. Mas agora pro motor, mesmo em estágio 2, no escapamento também. Da hora. Coisa leve, assim. Kitzinho padaria. Vem quanto, mais ou menos, de potência? Pelo menos 550. Puta, deve estar tesão. Motor, né? Mas esse carro aqui, qualquer curva, sai de lado também, né? Sim, sai bastante. Aí, pra brincadeira, essa potência tá legal. E chama atenção? Bastante, cara. Segue lá, segue lá a página. Qual que é o Instagram? Arroba M4 Verde. Mais fácil, impossível, né? Da hora. Valeu, mano. Boa passagem lá, velho. Valeu. Tchau. 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 Mais da hora, por enquanto, hein? RS3 contra M4. A M4 adianta? Eu acho que a M4 adianta. É que debaixo do capô pode ter qualquer coisa, né? É. Isso que é foda. 203 contra... Você... Puta, a M4 tomou, velho. Acho que tá errado isso aí, hein? É fato. Quem assistiu esse vídeo já percebeu. Se eu apostar num carro, aposta no outro que é certeza que você ganha. Entendeu? Eu já não ando, já não presto. Só falo merda e ainda escolho os carros errados. Meu Deus. Rapaziada, na boa. Não sei porquê, mas esse estilo de corrida... Mano, curti, hein, velho. Galera já vem acelerando ali a 80 por hora e já pisa no pinheirinho, mano. Muito foda. Não sei porquê, não sei porquê. Não sei porquê, não sei porquê. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dos melhores pegas é RS4 contra M4. Um 8.5. Pô, acho que um 8.6 se não me engano, M4. Caralho, praticamente empate. Sensacional. E o da hora é que são dois carros do mesmo patamar, tá ligado? E como aqui é rolling, não faz diferença um ser tração 4, o outro ser traseira. Tchau, tchau. 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 Tchau . Tchau. da porra O que a gente está fazendo? Eu quero que o senhor Não está, não está. Meu nome é Amor, Está em vida, não está. Não está. Não está. Estou. Não está. Estou. Estou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.